Lá porque andas a comer o outro julgas que sabes muito. Já não basta o que diz, ainda tenho que aturar estas cenas. Oh, Ruben, vamos acabar com isto. Mas porquê que tu não morres? Cala-te! Eu acho que tu ainda não percebeste bem. Tu não te esqueças que tu és o gajo que és a tentar matar. Tchau, tchau!